O meu filme diz também uma coisa que eu acho que é importante, que é assim, havia muita gente nos grupos de apoio à resistência à ditadura que não pegavam em ar. A própria cena com o jornalista, que se sacrifica ali para poder divulgar o manifesto dos guerrilheiros, a forma com que Clara conversa com Marighella sobre a ideia da luta armada, a resistência à ditadura militar teve diversas vertentes diferentes. O que eu não acho justo é que hoje, sob a luz da história, a gente trate a luta armada de maneira superficial, sabe como a luta armada recrudeceu a ditadura, ou a luta armada também. Eram pessoas que viviam um momento que estavam cesseados completamente de qualquer canal de comunicação com o governo e que, dentro de um contexto mundial, entendiam que a luta armada era uma opção viável.